Música Desconhecidos incendiaram a casa da mãe de Manuel de Araújo na cidade de Quilimano. Um passageiro foi morto a tiro por criminosos no autocarro que fazia ligação Maputo-Jonesburg. Preço do petróleo dispara após ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Música Muito boa noite e este é o Jornal. Desconhecidos incendiaram a residência da mãe de Manuel de Araújo na cidade de Quilimano. O facto ocorreu pouco depois de uma hora de madrugada. Não há vítimas humanas, mas parte da residência ficou afetada, com destaque para o quarto da mãe do cabeça de lista da Renato. É no estado que ficou a casa da mãe de Manuel de Araújo depois do incêndio na madrugada desta segunda-feira. Segundo relatos, um grupo de pessoas desconhecidas invadiu a residência da mãe do cabeça de lista da Renato na Zambésia e amarraram o guarda. De seguida, regaram a casa com combustível e atearam fogo. O quarto da mãe de Manuel de Araújo foi a área mais afetada pelo incêndio, que deflagrou numa altura em que ela não se encontrava em casa. Corri vim para aqui, apanhei que o guarda estava sem camisa e ele descamisado sem calças, que tinham-lhe amarrado. E quando chego aqui, procuro saber o que estava acontecendo, que apareceram cinco homens que lhe amarraram. E depois de terem-lhe amarrado, traziam dois bidões de 20 litros de combustível. Então, quando pegaram aquele combustível, começaram a perguntar do guarda, onde é que era o quarto da mãe do Bocha. E ele disse que eu não sei de onde é que eu dormo, porque eu sou o guarda arcaico. Não sei aonde que ele... porque nunca entrei dentro da casa. Porque eu faço serviço de fora. Pronto, e depois dali, quando chegamos aqui, eu vi que ele estava sozinho, procurei saber como é que se deu e começou a mandar relatório. Mas eu vindo para cá, vi os quatro pessoas ali na igreja, parados. Então, eu quando eu disse, não, nós não podemos parar aqui, porque somos duas pessoas, senão essa noite pode nos vir criar mais problemas. Então, vamos lá para a esquadra. Saí com ele, fomos para a esquadra. Nas primeiras horas do dia, dezenas de pessoas juntaram-se na residência da mãe de Araújo para solidarizar-se com as vítimas. Aliás, um grupo de cristãos católicos marcou presença para fazer orações. E esta manhã, para se inteirar daquilo que aconteceu aqui, a STV sabe que Cernic escalou este local e fez o seu trabalho, que é para dar prosseguimento das investigações em volta deste caso. Aqui, consta que as autoridades levaram, portanto, os galões que foram utilizados para, portanto, enchimento de combustível que foi, na sequência, despejado no interior desta casa para dar lugar ao fogo oposto. Fica esta nota com imagens de Varso de São Paulo. Jorge Marcos, STV, a partir de Climano. Manuel de Araújo responsabiliza a Ferlimo e o seu presidente pelo incêndio que destruiu a casa de sua mãe. Mas a Ferlimo nega envolvimento no caso e diz que o incêndio pode ter sido causado pelos homens da Arnamo que contestam a atual liderança. O incêndio da casa da mãe de Manuel de Araújo já apagou-se, mas novas chamas deflagraram-se entre a Arnamo e a Ferlimo. Acuso direta e publicamente ao partido de Ferlimo e ao presidente de Nússio por este ato. Uma certeza que Manuel de Araújo diz que se construiu com o tempo. Nós tivemos o caso do professor Aristides Nuderra, em que membros da Ferlimo o atingiram violentamente, utilizando objetos contundentes como katanas, e todos nós vimos isso, e não vi ninguém da Ferlimo. Eu pessoalmente falei com o portavoz do partido de Ferlimo, o senhor Caifadine Manasse, e ele prometeu a mim que iria publicamente denunciar e distanciar-se desses atos. Até ao momento em que falo, em que isto acontece, não vi reação nenhuma. Ontem de manhã, em Milães, eu estive pessoalmente na igreja a assistir a uma missa com o cabeça de lista, o ministro do interior, o senhor Basílio Monteiro, em que nos abraçamos como irmãos, como cristãos, como católicos, dentro de uma igreja, e à tarde eles mandam fazer isso. Quer dizer, de manhã estão com Deus, à tarde estão com o diabo. A Ferlimo diz que a acusação não faz sentido, e distancia-se de quaisquer atos que perturbem a paz e a reconciliação nacional. A Ferlimo é o partido que está a fazer a sua campanha e está a difundir o seu manifesto para grandear cada vez mais simpatias e ganhar as eleições. Em nenhum momento a Ferlimo faria uma situação daquelas, porque sabe que aquela é uma situação muito mal, e esta não é a via, nem a Ferlimo envereda por esses métodos maus. Mais do que negar, o portavoz da Ferlimo diz que o atentado contra a mãe de Manuel de Araújo pode ter sido cometido por membros da própria Renamo. Porque a Renamo anda em convulsão, a Renamo anda com problemas, não sei como é que logo chega a avançar para a Ferlimo, se a própria Renamo está em conflitos internos que a própria Renamo tem que resolver. Esta é uma situação que provoca também vitimização, e vitimização deve ser analisada pela parte, nesse caso, refirmo a Manuel de Araújo, antes de acusar a Ferlimo, o que é que na verdade está a acontecer. Porque a Ferlimo não faria qualquer que fosse um mal. Isto não é nenhuma, não traz nenhum ganho para a Ferlimo, senão ser algo que podemos repudiar esta atitude. E repudiar também a atitude de Manuel de Araújo, que numa situação destas, acuse sem ter prova material para fazer esta acusação. A polícia em Kilimane diz estar a trabalhar para localizar os malfeitores. A nossa equipe de peritagem esteve no local de fato, e dos indícios que obteve, vai seguir uma linha de abordagem que vai consubstanciar no esclarecimento deste caso. Estamos a trabalhar a todo gás para conseguirmos esclarecer este caso. Portanto, tivemos alguma informação por parte do guarda da residência, dando conta de que esses indivíduos vinham da cidade da Beira. Portanto, é um dos elementos que também vai ser usado na nossa investigação para conseguirmos esclarecer este caso. Joaquim Chissano diz que os moçambicanos devem concentrar-se na campanha eleitoral e que a violência que tem sido gerada é de pessoas com mau caráter. Chissano acredita que tudo poderá correr bem até o dia da votação. Evidentemente, a gente tem sempre apelado para a carma, mas os que fazem a violência são os maus caráteres, não são as boas pessoas. Eu penso que, mesmo assim, havemos de chegar até ao fim da campanha e realizarmos as eleições. Pessoas de mau caráter não nos podem estar a impedir de fazer o que é bom. Nos concentramos na campanha e não nos deixemos de extrair a campanha e sempre a harmonia que todos os partidos cooperem, que todos os cidadãos cooperem. Vamos olhar para outras notícias. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, assegura ter criado uma equipa que se encontra no terreno a investigar o ataque e assalto a um autocarro no distrito de Malema. A PRM ainda não tem pistas sobre os autores, mas acredita tratarem-se de indivíduos de má fé que pretendiam se apoderar de bens que eram transportados na viatura. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, tranquiliza, assegurando-se da região uma equipa de investigação a trabalhar no caso do ataque a um autocarro no distrito de Malema na noite da última sexta-feira, onde o motorista foi alvejado mortalmente e três passageiros contraíram ferimentos graves. Desconhecidos, munidos de armas de fogo e catanas, acabaram assaltando uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros e, deste ataque, um cidadão acabou perdendo a vida e três contraíram ferimentos graves. Os três indivíduos que contraíram ferimentos graves foram socorridos ao hospital local. A polícia não tem pistas, mas, ainda assim, acredita que os autores deste ato sejam indivíduos que pretendiam saquear bens que eram transportados na viatura que fazia o trajeto com a Manampula. Neste momento, a PRM, a nível da província de Manampula, já destacou uma equipe para fazer a investigação desse processo, dizia, dessa situação e aguardamos pelos resultados desta investigação para poder-se responsabilizar criminalmente os autores desta situação. Acreditamos nós que tenham sido indivíduos que pretendiam saquear esta viatura, uma vez que as viaturas que fazem o transporte interdistrital ou interprovincial vêm carregadas de muita mercadoria, daí que acreditamos que estes indivíduos eram motivados por esse ânimo de lucro. A PRM refere ter registrado durante a semana passada nove casos criminais que tiveram uma resposta operativa de 100%. Um passageiro foi morto a tiro e diversos passageiros roubados no autocarro da transportadora Majugar da Rota Maputo-Jonesburgo. De acordo com o motorista, o assalto ocorreu na última sexta-feira após a saída de Joanesburgo. A empresa descarta a possibilidade de tratar-se de atos de xenofobia. Este autocarro da empresa Majugar que faz a Rota Maputo-Jonesburgo foi alvo sexta-feira última de um assalto protagonizado por três homens armados. De acordo com o motorista do autocarro, o assalto deu-se após a saída de Joanesburgo por volta das 17 horas quando um dos passageiros de forma insistente pediu para o autocarro parar alegando problemas estomacais. Que aparece um carro estacionado do lado direito com três pessoas salveu três. Então descem os três e dois estavam armados anunciam o assalto. Entram dentro mandam-nos entrar no autocarro levaram-nos documentos passaportes dinheiro e levaram para mais alguns passageiros ali. Um dos passageiros que teria resistido acabou sendo alvejado a tiro e perdeu a vida a caminho do hospital. Tentam arrancar a pasta e ele resistiu é quando lhe deram dois tiros dentro do autocarro dentro do autocarro sim. Então quando conseguiram a pasta já saíram foram embora. Dos cerca de 50 passageiros que se faziam no autocarro cerca de 7 perderam todos os bens. Alguns disseram tem um de 1.200 outro de telefones não posso precisar. Entretanto a transportadora descarta a possibilidade de tratar-se de atos de xenofobia. Esta é a segunda vez que um autocarro da transportadora Majugar sofre um assalto nas estradas sul-africanas em um ano. Em menos de 4 horas 87 pacientes deram entrada ao centro de saúde de Inham Rim e Inham Bani devido a intoxicação. A situação forçou a montagem de uma tenda gigante para responder à urgência. Os pacientes com suspeita de intoxicação alimentar internados no centro de saúde de Inham Rim foram isolados no centro de tratamento de cólera montado naquela unidade sanitária para evitar contaminações. A senhora Sucena é uma destas vítimas e diz que tal como outros continua com dores intestinais acompanhadas de diarreias. 48 horas depois de darem entrada 47 pacientes continuam internados um em estado grave. Nesta altura podemos ver que o surto está controlado clinicamente temos pacientes a recuperar de uma forma favorável ontem dos 90 pacientes entrados tínhamos quatro graves e desses graves apenas um é que merece alguma atenção os outros estão a recuperar francamente. Temos agora três crianças que também precisam de alguma atenção nossa mas não estão graves elas bebem comem e pensamos que dentro de dias se tudo cura bem vão ter alta e vamos poder declarar necessidade do surto. O diretor provincial de saúde em Iambane diz que ainda esta semana sairão os resultados preliminares das amostras colhidas em Mucumbine. Infelizmente ainda não conhecemos a causa do surto mas temos suspeita de intoxicação alimentar e já colhemos as amostras para o laboratório provincial outras para o laboratório nacional de referência e esperamos que ainda esta semana vamos conhecer a causa. Recorde-se que ao todo foram 87 pessoas que deram entrada nesta unidade sanitária com diarreias e vômitos e destas 41 já tiveram alta porém mais da metade continua internada. Imundícia na Baía de Pemba a situação está a preocupar os munícipes que exigem a quem tem direito para resolver o problema. O lixo está presente em quase todos os cantos da Baía de Pemba mas a situação é considerada grave nos bairros suburbanos onde os moradores receiam a inclusão de doenças. Tem dias que ficava meses sem virem tirar o lixo então o lixo quase que não chegava nos quintais fica feio cheira muito mal principalmente para esses que vivem aqui perto lhes incomoda. Se ali chegar amanhã vai chegar a dna estrada então a situação está péssima e estamos aqui crianças que estão aqui no quintal não são vizinhos estão a ver essas crianças pringam ali mesmo estão por ver com a doença. O município de Pemba reconhece a preocupação dos cidadãos e justifica as causas da deficiente recolha de lixo. O número de habitantes aumentou razão pela qual as necessidades também aumentam há vários fatores também que possam contribuir isso mas ao nível do conselho municipal está engendrando vários esforços no intuito de garantirmos a limpeza da cidade porque a priori não sabemos que esta é a nossa obrigação. Verdade sim pode haver uma e outra situação mas a tendência nossa é de abranger ao nível de toda a cidade de Pemba. A cidade de Pemba conta com cerca de 200 mil habitantes e segundo o município diariamente são produzidas cerca de 14 toneladas de resíduos sólidos. O governo sul-africano está a enviar diplomatas para vários países de África a fim de pedirem desculpas pelos ataques xenófobos e garantir-lhes que a África do Sul está a tomar medidas de segurança e responsabilização. Países africanos como Nigéria, Níger, Gana, Senegal, Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia vão em breve receber diplomatas sul-africanos a mando do presidente Cyril Ramaphosa. Os diplomatas sul-africanos levam a mensagem de solidariedade para com estrangeiros na África do Sul que foram recentemente vítimas de ataques xenófobos que resultou em destruição de lojas e morte de pelo menos 12 pessoas. Ramaphosa pretende com esta expedição pedir desculpas pelos ataques a estrangeiros e garantir aos países africanos que o seu governo tem tomado medidas necessárias para a devolução da tranquilidade e segurança naquele país. Devido aos ataques contra estrangeiros, Ramaphosa chegou a ser vaiado durante o funeral de Robert Mugabe no Zimbábue. Os recentes ataques em zonas de Johannesburg colocaram em crise a diplomacia entre África do Sul e países africanos, sobretudo à Nigéria, Zâmbia e República do Congo que boicotaram o Fórum Económico Mundial que decorreu no início deste mês em Cape Town. E o académico Severino Nguenha sugere a reflexão sobre o tipo de relações que Moçambique pretende com a África do Sul para o filósofo. Esta é a altura de repensar o modelo de cooperação de modo que o cidadão moçambicano seja respeitado naquele país. Este é o segundo aspecto que a gente tem que dizer. Eu queria dizer que é preciso repensarmos no nosso estar juntos com a África do Sul. Se a nossa aproximação, a nossa organização é política, o moçambicano na África do Sul vai ter o mesmo estatuto. O sul africano e o moçambique vai ter o mesmo estatuto. E essa cooperação pode ser benéfica para uns e para outros. A nível da proteção dos nossos mares, a nível das propriedades das nossas praias, a nível da exploração de petróleo e de gás, a nível de proteção da nossa fauna e etc. Eu penso que é uma reflexão mais de fundo a ser feita. não subordinar à economia, desculpem, às relações entre países e povos, à economia. Obrigar a economia a subordinar-se a um querer viver em comum regional entre os povos decididos por instâncias políticas. Aí temos muita responsabilidade em termos de reflexão. Um terceiro elemento que eu queria trazer é intrinsecamente moçambicano. Se há muitos moçambicanos na África do Sul, se nós somos a segunda comunidade estrangeira na África do Sul, não é por uma anomalia sul-africana, é por uma anomalia moçambicana. Anomalia moçambicana que faz com que os nossos cidadãos não tenham espaço de trabalho para responder às necessidades exigências da família dentro de Moçambique e tenham que fazê-lo fora. Então, a política que temos que implementar não é de uma aproximação econômica, ligada à competição, sabendo de antemão que na competição vamos perder, mas ligada à cooperação. E o único ditame, guia, para uma constelação de países a nível de cooperação harmoniosa, só pode passar por ditames políticos. No momento em que descobrimos minérios, em que temos potencialidades para o crescimento econômico, temos que pensar como fazer, frutificar aquilo que nós temos como recursos para que os moçambicanos não tenham que passar por este tipo de problemas e este tipo de xenofobia que, afinal de contas, está a se tornar uma constante da África do Sul para com os outros pós-africanos. Saímos, esta altura, para uma curta pausa. voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Estamos ao 17º dia da campanha eleitoral. E hoje foi o último dia da campanha de Filipe News na província de Cabo Delgado, escalando três distritos, prometendo usar as receitas de gás natural para diversificar a economia e garantir o desenvolvimento do país. No Simboa da Praia foi o local que acolheu o primeiro comício de Filipe News esta segunda-feira. Este é um dos distritos norte de Cabo Delgado que sofre com ataques de insurgentes que atorilizam esta região. Por isso, foi esse um dos assuntos abordados pelo candidato presidencial da Frelimo. O governo continuará a tomar medidas severas porque já estamos a ter muitas informações sobre o modo operando deste grupo. O governo não vai permitir para que continue a população desta região do país a morrer com os seus bens sacrificados. Não longe de Moçimboa da Praia está o distrito de Palma de onde deverá sair o gás natural que atraiu multinacionais para sua exploração. Daí que Filipe News aproveitou o comício para deixar ficar o seu pensamento sobre como usar as receitas da exploração daquele recurso. Vamos usar as receitas dessas riquezas destes recursos para investir para o setor produtivo para a agricultura por exemplo aqui para a pesca para promover a pecuária para construir mais indústrias vamos investir também nas atividades sociais mas as produtivas são importantes porque vão produzir novas rendas que vão permitir que nós possamos investir em outras atividades neste caso concreto a educação a saúde etc o idoso a criança população vulnerável as pessoas que vivem com deficiência esta vai ser a nossa política e que é já News quer ainda poupar o dinheiro de gás para servir às futuras gerações através da criação do fundo soberano o fundo o fundo que estamos a dizer é aquele dinheiro que vamos ganhar dos recursos naturais não vamos comer tudo organizamos a reflexão para pensar como organizar porque o fundo soberano há países onde fracassou foi criado começaram a mamar ou então não souberam investir há boas ideias também que fazem fundo soberano e então reinvestem esse fundo para mais gerar mais economia mais dinheiro no país então estamos agora a discutir o conceito fundo soberano para Moçambique por outro lado quer que as empresas nacionais sejam contratadas para prestar serviços e fornecer bens a estes projetos o outro critério que encontramos para proteger e assegurar para que a riqueza seja para todos é o conteúdo local que os nacionais as empresas nacionais possam prestar serviços a estas empresas que exploram o gás aqui em Moçambique no final partiu para o circo de Moidumbe milhares de pessoas o receberam e aqui falou dos projetos implementados pelo governo no último quinquênio um pouco por todo este planalto com Tadalaco estamos a conseguir um pouco resolver o problema de água aquilo que prometi sobre a ponte sobre o rio Messalo ponte 1 ponte 2 e também pode já estamos a fazer pontas para poder depois viabilizar a estrada assim Felipe Nunes foi recebido na sua terra natal Moeda o último local da campanha eleitoral na província de Cabo Delgado o ambiente foi de grande festa aqui foi a sua esposa Zara Nunes que falou das realizações de seu marido nos últimos anos durante este período foram construídas pontes estradas infraestruturas escolares e hospitalares mas a Frelimo e o nosso candidato querem continuar a desenvolver este país o candidato voltou a falar da distribuição equitativa da riqueza em algum momento discursava em duas línguas para Moeda prometeu concluir a ampliação do sistema de abastecimento de água a conclusão da estrada Moeda Negomano a estrada que liga Moeda a Nairoto e a construção de um hospital distrital O SUFUMOMADE escalou esta segunda-feira o posto administrativo de Mongo em distrito de Milãs em todo o distrito estão contabilizados cerca de 390 mil votos ou melhor eleitores O SUFUMOMADE promete trabalhar em áreas de desenvolvimento social para a população em Mongo O SUFUMOMADE escalou esta segunda-feira no perseguimento da campanha eleitoral o posto administrativo de Mongo distrito de Milãs Mongo é uma das zonas onde durante a guerra civil a RINAMO estabeleceu a sua base de guerrilha aqui O SUFUMO incidiu seu discurso no setor agrícola Nós sabemos que vocês estão a passar mal aqui quem vai acabar com esse sofrimento é a RINAMO e o SUFUMOMADE Vamos resolver os problemas que vocês têm neste distrito Nós vimos a vossa via aqui a estrada é uma estrada que não tem nome não é verdade? Não é nenhuma estrada Não é estrada Há 44 anos a Perlima Governare não conseguiu fazer uma estrada para a sua população Nós a RINAMO e o SUFUMOMADE querem promover uma agricultura mecanizada para desenvolvermos o país para vocês terem dinheiro para vocês para resolverem os vossos problemas O candidato presidencial da RINAMO também falou de preços de produtos agrícolas Sucede que os malauianos entram no país para comprar produtos mas estes é que ditam os preços E nós vamos mudar tudo aquilo que a Perlima hoje está a fazer porque nós sabemos que vocês produzem mas quando chega a vez de vender os vossos problemas de produtos vocês não têm poder de dizer qual é o valor do produto não é verdade? É o indiano é o malauiano que decide sobre o valor do vosso produto enquanto vocês trabalharam a terra para ter a vossa riqueza nós 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 vamos permitir que o produtor o produtor o agricultor que seja responsável de dizer o verdadeiro preço do seu produto não o comprador vir aqui de dar as regras do jogo por isso nós hoje estamos a prometer aqui estamos a prometer porque é aquilo que está no nosso programa Sof Momad prometeu construir fábricas de processamento de produtos agrícolas sem chegar ao poder nós queremos que vocês também fiquem ricos nós queremos que tenhamos fábrica aqui em Munga nós sabemos que vocês propusem milho gergelim batata não é verdade? não é verdade? não é verdade? feijões não é verdade? mas não há nada aqui tudo é pobreza refira-se que terça-feira o Sof Momad vai trabalhar no distrito da Magalha da Costa David Simango diz que caso seja eleito vai criar uma instituição para lidar com os agricultores com o objetivo de aumentar a produção agrícola falando nesta segunda-feira em Lixinga a província do Uniaça o candidato presidencial do MDM destacou a importância da integração do desenvolvimento das vias de acesso saúde e educação o candidato presidencial do movimento democrático de Moçambique David Simango deixou o distrito de Coamba na manhã desta segunda-feira e percorreu uma distância de cerca de 300 km em 7 horas isso dá para elucidar o telespectador o grande problema que esta província tem no que diz respeito às vias de acesso quando chegou aqui a cidade de Lixinga praticamente já era final de tarde e princípio da noite veio discursar na periferia é preciso perceber que Lixinga constitui o maior círculo eleitoral desta província tem inscritos cerca de 132 mil eleitores por isso a mensagem de David Simango está mesmo centrada às grandes preocupações que esta população enfrenta tive a oportunidade de percorrer Quamba Lixinga tendo em conta que Quamba é celeiro e Aça também é um grande celeiro do país o tempo que nós levamos para chegarmos ao fim do dia desde a manhã que nós saímos mostra claramente que não há política não há estratégias claras dos aumentos dos produtos isso traz naturalmente bolsa de fome então falamos muito da agricultura resiliente falamos da necessidade da mitigação falamos da necessidade de garantir que de fato não haja bolsa de fome não haja quebra de produção e produtividade de pecuária falamos da segurança alimentar falamos do problema grande das estradas para permitir a comercialização nós vamos criar uma instituição vocacionada a lidar com os agricultores garantir o escoamento e a comercialização o agricultor não tem nada que se preocupar nem com o escoamento nem com a semente porque haverá instituições de investigação que irão naturalmente ditar a qualidade de semente faça as necessidades mudanças climáticas tendo em conta o mundo global que hoje vivemos por outro lado é preciso garantir que de fato a nossa saúde esteja à altura de acompanhar o desenvolvimento estamos a passar por várias áreas vastas zonas agrícolas não tem medicamentos os hospitais estão lá são elefantes elefantes brancos isso não pode progredir se nós queremos que o país produza as crianças que vivem nessas áreas tem que ter a educação não é uma criança sentada no chão investir nas crianças para que elas de fato são filhos de camponeses são filhos de agricultores saibam trabalhar a terra saibam fazer estradas saibam fazer o regadio porque é só assim que nós podemos sair desse nível de pobreza que hoje vivemos Ngaúma e Mandimba são os dois distritos que Devesse Mango vai escalar esta terça-feira e depois retoma ao distrito de Quamba simplesmente para pernoitar as imagens são de Ivo Oliveira Ricardo Machava para STV A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral Amunse já tem meios para fazer campanha e trabalha no sentido de ganhar o tempo perdido o candidato presencial do Amunse Mário Albino que só agora recebeu os fundos para a campanha eleitoral continua otimista e assegura que vai conseguir escalar diferentes pontos da província e do país depois depois da disponibilidade de fundos o candidato presidencial do partido ação do Movimento Unido para a Salvação Integral Amunse iniciou a sua digressão para os distritos do interior para seguir chegar à vizinha província do Miácea fato que não aconteceu devido ao ataque ao autocarro em Malema nós portanto Mário Albino candidato a presidente da república pelo partido Amunse fez a digressão dos distritos de Malema Ribau Lalaua com a intenção de entrar em Niassa não conseguimos entrar por causa dessa situação e agora estamos aqui mas aquilo que encontramos como mensagem nos distritos onde trabalhamos há muita satisfação na medida em que encontramos pessoas a sofrer estradas de Ribau a Lalaua e o Martíris e Lalaua aos jovens você encontra um jovem com nível médio a vender no mercado nós deixamos lá mensagem de esperança e nós garantimos aos jovens aos naturais de Lalaua de que vocês têm riqueza aqui têm aqui um recurso que se chama águas marinhas e nós quando formos eleitos e ganharmos as eleições vamos criar condições de ter uma indústria aqui como forma de trazer emprego aos jovens só na manhã desta segunda-feira começou o processo de distribuição de material de propaganda Mário Albino que sente-se galvanizado avança que vai continuar dentro da província de Nampula Albino refere haver ainda tempo para espalhar o seu manifesto eleitoral estamos em condições mas transtorno não faltou porque este tempo que levamos sendo estar o fundo estamos agora apertados para justificar mas a nossa contabilidade junto do gabinete jurídico está a trabalhar o assunto nós estamos a reorganizar a máquina vamos permanecer aqui vamos aos distritos de litoral depois do litoral vamos subir vamos entrar pela via há muito tempo para cobrir a província e há tempo para entrar em outros distritos assim como em outras províncias concretamente estamos a falar da Zambésia estamos a falar de Sofala Manica até de Nambane Maputo a província da cidade de Gaza vamos a tempo refira-se que a regularização de dados bancários do seu partido levaram ao trazo no desembolso de fundos destinados ao financiamento da campanha eleitoral pela Comissão Nacional de Eleições Joaquim Chessano reuniu na tarde de hoje com funcionários públicos da cidade de Maputo o antigo presidente da república pediu aos funcionários que afluam as urnas no dia 15 de outubro e votem em Filipe Nunes o presidente Nunes já disse que é uma uma governação participativa Joaquim Chessano juntou no mesmo local funcionários públicos provenientes de diversas instituições e num discurso curto e direto deixou dois pedidos o primeiro foi o seguinte o meu apelo é que ninguém ninguém deve faltar é preciso que todos vamos votar este meu apelo não é só para os que estão aqui na sala o segundo foi mais direcionado e sem muitos detalhes porque tudo parecia que o auditório já esperava lá votem certo os funcionários públicos garantem que darão vitória a Frelimo e a Filipe Nunes tem uma forma consciente e sem qualquer coação diz o primeiro secretário do partido na cidade de Maputo voto de confiança que vai ser depositado no partido para que possamos ter mais deputados na Assembleia da República e no nosso candidato o camarada Filipe Jacinto Nunes na matéria que acompanhamos Joaquim Sessano falava na qualidade de membro no horário do partido a Frelimo a Renamo e o MDM acusam a Frelimo de influenciar as autoridades dos bairros para recolherem cartões de eleitor em alguns pontos da província de Maputo enquanto isso a Frelimo pediu voto no bairro de Javela na Matola Ao 17º dia da campanha eleitoral a Renamo na província de Maputo convocou uma conferência da imprensa para denunciar ilícitos eleitorais supostamente cometidos por chefes de corteirões a mando do partido a Frelimo Constatamos que há movimentos de destruição do nosso material de propaganda tentativa de aliciamento dos nossos membros recolha compulsiva de dados pessoais dos eleitores através dos cartões de eleitores números de telefone e locais de residência na estação do CFM e no mercado da Vila do Magude onde identificamos o administrador do distrito que desempenhava o papel do maestro da vergonha A mesma denúncia foi feita pelo cabeça da lista do MDM que esta segunda-feira fez campanha por da porta no bairro Salala município da Matola Augusto Pelembe critica o silêncio das autoridades perante denúncias de ocorrência de ilícitos eleitorais Queremos apelar à sociedade que fique atento se aparecer alguém na sua casa a pedir o número de cartão de eleitor é melhor gritar mesmo quem é um ladrão quem é um bandido são esses os cúmplices daqueles que roubaram e destruíram o país Jafre Lemos foi ao bairro onde a vela pedir votos e prometer emprego para a juventude e serviços sociais básicos Temos esta visão do presidente de atacarmos o problema do emprego para a juventude vocês estão de parabéns porque estão a trabalhar e é assim que se faz não vamos entregar a província a ninguém não vamos perder o caminho o nosso voto é importante o voto não se vende o voto não se compra vamos nos manter é um partido que está a bater é um partido válido é um partido forte em Nampula os partidos políticos aceleram na campanha de caça ao voto entretanto o partido Ferlimus esteve concentrado na reunião de balanço Rená Mus esteve a trabalhar ao longo da avenida do trabalho enquanto o MDM escalou o posto administrativo de Nathiquiri e o Amus realizou uma marcha pelas artérias da cidade de Nampula os membros do partido Ferlimus reuniram-se nesta segunda-feira na capital provincial para o balanço da campanha eleitoral entretanto não houve nenhuma declaração à imprensa pelo menos até a princípios da noite a Rename priorizou o bairro de Namicopo passou pela chamada zona da memória Brito e foi desaguar em Mutava Rex toda a moldura humana sempre atrás da mensagem do partido Renamo e do presidente Ossofo e do Maldonado e é para trazer aquilo que desejamos almejar a boa governação uma governação imparcial governação para todos ao nível desta cidadania por isso em cada sítio que nós passamos temos um feedback positivo porque já sabem que o manifesto da Renamo é o manifesto mais real é o manifesto daquilo que eu desejo do povo moçambicano no mercado local o delegado da cidade explicou aos eleitores como votar e também a posição do seu candidato presidencial e o partido Renamo nos boletins de voto O movimento democrático de Moçambique levou o seu cabeça de lista ao cargo do governador para o posto administrativo de Inadquiri A candidata à governadora ou melhor a cabeça de lista de Laferlimo em Manica esteve hoje a pedir votos no mercado 38 milímetros na cidade de Chimoio por sua vez o cabeça de lista da Renamo escalou o distrito de Manica já o MDM concentrou as suas atenções em Machaze mas com pequenas brigadas que vão pedindo votos noutros distritos Francisca Tomás é a aposta da Frelimo para dirigir os destinos de Manica caso o partido vença o escrutínio de 15 de outubro e integrando uma brigada de membros e simpatizantes do partido de Batuca e Massaroca esteve no decurso do 17º dia de campanha eleitoral a pedir votos no mercado 38 milímetros queremos pedir para que no dia 15 de outubro leve a sua família os seus amigos vão votar na Frelimo e nosso candidato Felipe Jacinto já sabe como vai votar? não sei mas eu quero saber quero saber você há de encontrar este boletim vai receber três boletins dois de Frelimo e um do nosso presidente Felipe Jacinto um boletim vai representar deputados da Assembleia da República e você quando chegar Frelimo está no número um e tem Batuca e Massaroca depois você tem que votar aqui ao lado eu sei que há de encontrar lá uma caneta você sabe por x e vai por um x notei em algumas bancas ou em alguns casos em que não sabem como vão fazer vão dobrar o boletim de voto também notei que há algum déficit de saberem como é que vão quantos boletins vão receber então estamos a intensificar também podermos ensinar dar essa educação cívica para que no próprio dia não tenham dificuldades de votar enquanto isso a Renamo esteve em passeata no distrito de Manica o seu cabeça de lista Alfredo Magumice faz um balanço positivo dos 17 dias de campanha eleitoral o nosso partido o nosso presidente goza de um bom apoio mas também a intimidação continua temos a queixar sobre o terrorismo político que está acontecendo antes de uma coça quase duas ou três vezes por semana recebemos queimas de casas ou celeiros ainda ontem tivemos a informação de que foi queimado mas um celeiro é uma coça informamos a polícia informamos a procuradoria a nível distrital e há nomes que estão associados a esse trabalho achamos que a polícia faz o trabalho mas de uma forma geral sobretudo em termos de trabalho político como pode ver essa mudura ninguém foi levado de uma zona para a outra a maioria não tem camisetes não tem capulanas não tem lenços é mesmo um sinal de que a causa estão a abraçar a causa as pessoas estão cansadas a má governação as dívidas ocultas que fazem com que não haja medicamentos não haja boa assistência nos hospitais nas escolas portanto tudo isso leva a que a Renan e o presidente o SUF sejam a alternativa certa para governar Moçambique no próximo quinquedo o MDM numa brigada chefiada pela cabeça de lista Aronimo Soalho trabalhou no distrito de Machaze que dista a cerca de 300 km da cidade de Chimoio Estamos à porta de mais um intervalo mais antes do estado de tempo para as principais cidades moçambicanas Maputo irá registrar amanhã 31 graus de máxima e 18 de mínima 30 graus de máxima para Cheixá e 19 de mínima 27 graus de máxima em Iambane e 19 de mínima no centro do país 33 de máxima para Tete e 20 de mínima 27 graus de máxima no Chimoio e 15 de mínima 27 também de máxima na Beira e 21 de mínima Kilimane e 29 graus de máxima e 19 de mínima Já no norte do país 28 graus de máxima para Lixinga e 15 de mínima 29 graus de máxima em Pemba e 21 de mínima 32 de máxima em Nampula e 19 de mínima Até já Muito boa noite Uma vez mais estamos de volta a um olhar ao plano internacional o preço de petróleo registrou hoje uma subida de 19% no mercado asiático após ataques a instalações petrolíferas da Arábia Saudita no sábado os rebeldes úteis de Iêmen reclamam o ataque mas os Estados Unidos da América culpam o governo iraniano Cresce a tensão no Médio Oriente que ameaça o crescimento da economia global No sábado 10 drones sob comando dos grupos rebeldes úteis do Iêmen destruíram algumas refinarias petrolíferas sauditas da empresa Aramco Sendo assim 5% do abastecimento do petróleo global ficou prejudicado quando Aramco reduziu a produção de petróleo pela metade sem indicar a data de retomada do funcionamento normal Esta segunda-feira o mercado internacional do crude de Brent ressentiu-se dos ataques O mercado asiático registrou uma subida de preço de petróleo em 19% Os Estados Unidos acusam o governo iraniano que apoia os úteis na guerra civil do Iêmen de ter efetuado o ataque contra petrolíferas sauditas Donald Trump disse que o seu governo pondera uma resposta armada contra o Irã mas acrescenta que está ainda à espera da resolução do Reino Unido Em reação o governo iraniano considerou as acusações norte-americanas de insensatas e disse que de todas as formas o Irã está preparado para uma guerra O presidente iraniano Hassan Rouhani acrescentou esta segunda-feira que não tem nenhuma vontade de reunir-se com o presidente Trump na Assembleia Geral da ONU a realizar-se no dia 24 de setembro O governo chinês pediu contenção das potências mundiais até obter-se provas suficientes do responsável pelos ataques Já a Rússia disse que não há motivos de alarme quando o mundo tem petróleo suficiente para compensar os 5% da produção perdida A administração Trump já liberou as reservas petrolíferas norte-americanas para estabilizar o preço no país Os rebeldes úteis voltaram a ameaçar efetuar mais ataques às refinerias sauditas se a Arábia Saudita não parar de apoiar militarmente o governo do Iêmen O primeiro-ministro britânico diz que está determinado a concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia a 30 de outubro custe o que custar Boris Johnson rejeitou hoje o adiamento do Brexit Esta é uma notícia a conferir noutros blocos informativos agora um olhar ao desporto o Testáfrica recebeu e venceu tanto recebeu e venceu o desportivo de Maputo no Chimoio em jogo da 19ª jornada do Moçambola Foi uma partida em que os comandados de Aleixo Fumo entraram abertos ao ataque fazendo troca de bola invejável e com muitas chances de marcar mas parecia serem traídos pelo esférico que teimava em não entrar no fundo das malhas Tudo isso acontecia diante de um desportivo diga-se irreconhecível e sem clarividência no jogo mas com excelentes defesas do seu guarda-redes que evitou todos os lances do Testáfrica que dariam em golo E sem muita história para contar foi seu intervalo Na etapa complementar o Testáfrica continuou a pressionar diante de um desportivo acordado e reencontrado criando lanças que por pouco gelavam o campo da sua alco Mas guiando-se do seu lema de que em casa quem manda é o dono num momento de compensação o Testáfrica chegou a introduzir a bola na baliza mas Emanovo árbitro do encontro considerou-no justificando que antes do lance foi tocado o guarda-redes de Alvinegro com 0 a 0 terminou a partida Tivemos o jogo completamente controlado o desportivo aparentemente veio aqui para tentar conseguir este resultado nós da nossa parte não tivemos a competência para podermos criar mais situações de golo Só queria dizer que há sete semanas que nós não treinamos decentemente como nós gostaríamos de fazer O desportivo não treina sete semanas por cá decentemente Essa pergunta faça as pessoas do desportivo Faça a pergunta as pessoas do desportivo Não, homem Uma nota ratificativa O desportivo Testáfrica empataram sem abertura de contagem O Costa do Sol venceu o Ferroviário de Nakala o 3 a 1 em partida também da 19ª jornada do Campeonato Nacional e cimentou a liderança na prova agora com 38 pontos A partida foi caracterizada por mais um caso de violência nos campos de futebol com os adeptos lançarem pedras e garrafas em protesto contra a atuação da equipa de arbitragem Os canadinhos foram a Bela Vista sabendo das dificuldades que iriam encontrar dentro e fora das quatro linhas tendo em conta o histórico dos jogos realizados na pedreira de Nakala Ainda assim não se intimidaram e chegaram ao primeiro golo aos 25 minutos do jogo através de Isaac agilhar as bancadas da Bela Vista Mas os locomotivos de Nakala não se fizeram derrugados Ainda Ziona aos 40 minutos ainda restabeleceu o guardado para a alegria dos seus adeptos Mas dois minutos depois veio o caso do jogo quando o árbitro do encontro assinala uma grande penalidade a favor do Costa do Sol Já os adeptos do Ferro Raviora de Nakala não gostaram da decisão da equipa de arbitragem mas o penalti foi categoricamente cobrado por Evandar Os adeptos da equipa da casa não satisfeitos com as decisões da equipa de arbitragem partiram para a violência fazendo jus ao apelido do campo aterrando pedras e garrafas ao retângulo do jogo o que fez com que a partida estivesse paralisada durante pouco mais de 10 minutos Foi preciso a intervenção da Polícia da República de Moçambique e de militares para estancar a onda de violência que se instalou no campo de forma que o jogo prosseguisse Na segunda parte o Costa do Sol ainda marcou mais de um gol por Evangá já ao cair do pano resultado que coloca os canarinhos cada vez mais líderes de Moçambola 2019 agora com 38 pontos mais 6 que a dupla Ferrovieiro da Beira e União Desportiva de Songo Está tudo visto no jornal tenha uma grande segunda-feira tenha uma grande noite e uma grande noite